em nome de padre de pire de espírito santo let's go olha o bicho fernandão eu tava defendendo o jogo vai começar de novo mano eu tô entendendo eu tô fazendo de errado aqui e vambora começou aí e aí o cara não tiro nada de vida dele velho E aí 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 Calma, calma Ah, acho que veio, mano Calma aí, jogo Calma, só calma Vai, vai que vai Cadê eu? Ah, vai se fuder, velho Isso aqui é de fuder, mano Caralho, velho Tá dando merda já, mano Porra, não para de tomar dano, cara Mesmo na esquiva, velho Tô pior que antes, mano Caralho, tá pegando na esquiva, velho Tirei nada dele ainda, mano Bora, bora Calma, mano Boa, boa Vou ficar assim, mano Vou ficar assim até matar Só que você tem que acertar, matabunda Tirei nada Tchau! Sai daí, boneco! Porra, para de ficar cheirando o cu dele! Ah, para, mano! Levanta! Caramba, na defesa está pegando, velho! Que sacanagem! Caralho, essa câmera puta que pariu! Entra no cu do boneco, mano! Que dá para matar, mano! Está safe, está safe, mano! Ah, meu caralho! Acerta ele, sua vagabunda! Porra! Oh, Texas! Oh, my God! 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 Cara, esse escudo não serve pra nada, mano Sai daí, mano! Cadê eu? Ai, Deus do céu, velho Tomar no cu, velho Corre, mano Corre daí Ah, você quer dar tapa no bicho Quer dar tapa Você tem uma espada, você quer dar tapa Caralho, mano, não defende nada, velho Já tomei de novo, mano Acabei de encher a vida Ah, no cu Bicho ladrão do caralho Sai, ladrão Acerta ele, vagabunda Não é pra ficar dando carinho nessa porra, não Tem metade da vida ainda pra tirar Ué, esse braço Braço de Tiranossauro Rex Que isso, mano Que não alcança o cara Nossa, virou um macaco agora, só o Titã Sai Sai daí, mano Corre, corre, corre Corre e come essa porra aí Você não acertou, Piranha Porra Você tá com pena dele Fala a verdade, mano Ah, agora você acerta Ah, vai tomar no cu Vou morrer, mano Caralho Caralho, mulher Você tá com escudo de fogo Você tá com anel de fogo Você tá com tudo de fogo Não acredito que eu vou morrer aqui, mano Pô, dá uma brecha aí também, amigão Porra, é só você que bate, né Olha lá É só você que bate O bicho tá encapetado, mano Enche a vida, vagabundo Eu tô mandando você encher a vida Cara, se ele encosta em mim Eu tomo dano, velho Isso é ridículo Sai daí, porra Ah, mano Vai tomar no cu, velho Os caras botam pra lutar também Num lugar que parece um cu De tão apertado que é Olha lá Eu não consigo nem encher minha vida, velho Porque esse macaco, filha da puta Não sai de pé de mim Tá pegando fogo, meu boneco Acerta ele Isso, isso Isso aí Metade da vida ainda, mano Isso A gente já vira e perde na mesma hora Delícia Mano, ele é muito escroto, velho Nossa, o que que eu tô fazendo, mano? Tô com lag mental já aqui, mano Filho Filho, deixa eu atacar também, filha Você tem seu turno Eu tenho que ter o meu Porra, é só você que bate? É só ele que bate, meu amigo Filha da puta Ladrão, mano Ele é ladrão Deixa eu sair daqui, mano Deixa eu sair daqui Sai daqui, sai daqui Corre, corre Ah, você pisou numa brasa Você se queimou Você tá atacando o que também, ô bicho? Tá ficando loucão Olha lá, olha lá Ele bugou, mano Não, não Não, não Ele vai pular, ó Tá bugadão, velho, ó Tá bom, pelo menos não tirou dano Minha boneca tá de sacanagem Sua porta tá de sacanagem Com a minha cara, mano Cara, ela pisa numa brasa Que pega fogo da cabeça aos pés, mano Sai daí, piranha Corre, 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 corre Marca ele Marca ele, marca ele Marca ele, filha da puta Ah, mano Ah, mano, não acredito que eu vou morrer aqui, cara Olha a minha vida Caralho, eu não consigo nem pausar pra encher minha vida, mano Esse bicho tá encher minha vida, mano Esse bicho tá decapitado Porra O que que eu fiz? Eu tirei meu escudo Jesus, me ajuda O que que eu tô fazendo, mano? Para de mandar mensagem pro meu celular, porra Tô enfrentando o satanás aqui, velho Ah, mentira do caralho, mano Vai roubar pra ser preso, mano Porra, mano Eu não consigo fazer nada pra ter sido desgraçado, velho A piranha ainda erra os tapas que eu dou Toma, só no cu Filho da puta Peraí, ô macaco Ele vai me matar, mano Corre Não, corre Ele vai me matar, corre Piranha, é pra você correr, mano Não é pra você ficar dando pulinho pra trás igual na gazela, não Eu vou infartar nesse caralho aqui Tomar no cu Para de dar tapa nele, vagabundo Você tem uma espada na mão Porque você tá dando soco Ah, mano A área desse fogo é muito roubada Você só faz isso agora também Ladrão, ladrão Corre, mano Corre, enche a porra da vida Sai, macaco, filho da puta Deixa eu encher a vida Caralho, mano Vai tomar no cu Cadê minha espada? Caralho, eu tava sem espada, mano Que porra é essa? Por que que minha espada tá saindo, velho? Ah, esse jogo tá bugado, mano Minha espada tá saindo sozinho, mano Não, tudo acontece nessas horas, velho Corre, mano Mano, a área que ele pega é muito roubada, velho Muito roubada Mesmo você esquivando, cara Não, tudo acontece Levanta, mulher Você vai dormir aí? Ah, dá um tempo aí também, né Caralho, dá um tempo Eu tô ficando sem voz já Ah, mano Porra É um dano seguido do outro Cadê eu? Ah, mano Eu não paro de tomar dano, cara Olha isso Que ridículo É muito escroto, cara Porra Com escudo levantado Ah, vai se fuder Ele vai me matar, mano Sai, macaco Filho da puta Tá acabando minha vida, mano Caralho, olha isso, cara Ele não para de errar Ele não para de acertar, mano Olha isso De novo, cara Acertar de novo, mano Sei nem onde eu tô mais Olha isso, cara Ah, vai tomar Morri Vai tomar no cu Ah, vai se fuder, mano Cara, que ridículo, cara Esse boss, cara Ele é ridículo, cara Ridículo, ridículo Vai tomar no cu Ah, vai tomar no cu Ah, vai tomar no cu